Acesa! Acesa! De volta, gente! Nós estamos fazendo tantas coisas boas, coisas ruins, que só engrandeceram a gente e fortaleceram mais. E aí veio a turma das oito, desde o Alagado, né, Vivi. Desde o Alagado? E a gente só fez assim que pegou a comida. Gostou o valor de mel agora! Alegria! Olha o dedo dele! Viva o amor! Viva o amor! São todos de luta maior, Estelara! Segura aí! Segura aí os todos! Sorrindo! Tchau! 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 Tchau!